Música Começamos a camiseta feita de pet, a gente veio aqui para São Luís do Paraitinga no final do festival de marchinhas Para a gente ter uma ideia do que vamos fazer no carnaval aqui recolhendo garrafas pet Em dois dias a gente recolheu quase 100 litros de garrafas pet que seriam jogadas no meio ambiente Então a empresa pretende voltar no carnaval para fazer um trabalho junto à comunidade e aos comerciantes Para a gente recolher todas essas garrafas para que elas não sejam jogadas nos lixões Então nós vamos trazer nosso stand aqui, vender com desconto para o cliente Recolher as garrafas e fazer a educação ambiental com essas pessoas Então incutir a ideia de reciclagem, de transformação social em São Luís do Paraitinga Temos o apoio da prefeitura e de vários cidadãos da cidade Então a gente espera e está bem animada com o primeiro contato que a gente teve com a sociedade E com o público em geral que ajudou a recolher, até os próprios catadores de latinha Aqui o recolhimento maior é de latinha, as pet a gente não tem quem recolha Então a empresa se sentiu acolhida e foi muito ajudada por essas pessoas, por esses catadores também Então a gente quer agradecer a prefeitura, a população em geral, que está todo mundo adorando a ideia E todo mundo se preparando para o carnaval de São Luís do Paraitinga, carnaval 2014 Que é o primeiro passo que a gente vai dar dentro dessas cidades Se Deus quiser a gente vai continuar por muitos anos aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí